Tudo mais um pouco Tudo mais um pouco Tudo mais um pouco Tudo mais um pouco Bom moçada, essa semana mais uma vez o programa Tudo Mais Um Pouco trabalha em cima dos melhores momentos por conta da pandemia que estamos passando em todo o Brasil, esse momento dificílimo que todos nós estamos passando mas eu convido você hoje a esquecer um pouco, a se ligar aqui nesse momento bacana que nós preparamos pra você que é o momento onde você vai se divertir e relembrar alguns dos grandes sucessos que já passaram aqui no programa Tudo Mais Um Pouco lógico que eu tinha que tirar a informação de quem mais cuida de tudo isso ou melhor, deveria cuidar ou cuida, não sei que é o nosso presidente Jair Bolsonaro Tudo bem, tudo bem Boa noite a todos, eu vou tentar tirar a máscara aqui pra poder se planar melhor fique tranquilo, o momento é difícil mas aqui no Tudo Mais Um Pouco vai rolar somente as melhores, tá certo? então vai ser aí realmente o que tem de melhor como eu, que sou um dos melhores aí Presidente, o pessoal pode ter esperança hoje no governo atual, professor? Pode ter esperança, acho que nós estamos no caminho certo a vacina tá chegando aí, vai dar tudo certo Tá chegando? Tá chegando? Tá chegando, tá chegando mas tenha paciência esse tá chegando, nem pra seguir demora, tá ok? vai dar tudo certo aí Vamos fazer o seguinte, vamos pra realidade que é curtir os melhores momentos aí do programa Tudo Mais Um Pouco, vai lá Deixa acontecer naturalmente É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Brilho de Cristo Alô Pixote É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Mas o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de Cristo Alô Pixote Que me der ao menos uma vez Vou de te abraçar e te beijar De pertinho, de joelho O brilho desse olhar Que ilumina a minha vida Triste vida Sem você não sou ninguém Vem cá me dá Me dá você Olha assim, ó Por que ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus Jamais amei assim É desejo demais É desejo demais Vem cá Vem cá É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Canta Marcinho Essa febre de amar Vlog moda Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de Cristo É o brilho do seu olhar Pode ser minha cura Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de Cristo Nunca mais te esquecer Querer mais amar você Nunca mais te esquecer Vem cá Vem cá Tô te vendo Tô sentindo Tô chorando Tô sorrindo Tô afim de te encontrar Um cinema Tô sozinho Um abraço Tô escurinho Me dá um beijo Pra somar Geladinho Geladinho Saboroso É o seu jeito Tô gostoso Que me faz delirar Eu quero queixar cá Geladinho Saboroso É o seu jeito Tô gostoso Que me faz delirar Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Tô te vendo Tô sentindo Tô chorando Tô sorrindo Eu tô afim de te encontrar Chega o meu cantor Chega nessa aí Tô se vendo Chorri Um abraço Tô escurinho E dá um beijo Pra somar Bem geladinho Geladinho Que lindo Vai por mim Seu jeito Tô gostoso Que me faz delirar É assim Geladinho Saboroso Esse jeito Tô gostoso É o meu cantor De geral Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Mostra! A geração me chama de avó e tudo vai acontecer. Obrigado. Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor que encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor que encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Com toda a vida e a eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não estou duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida Que você está me ajudando a superar Eu não quero ser o mal da sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor que encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Naturalmente tudo pode acontecer Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor que encontre a gente Nosso caso vai Nosso caso vai Nosso caso vai Você já disse que me quer Para toda a vida e a eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver sou eu Tudo bem, eu acredito Eu não estou duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você está me ajudando a superar Eu não quero ser o mal da sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor que encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Quero ver você chorar Deixa que o amor que encontre a gente Nosso caso vai eternizar Vamos lá! Nós estamos juntos! Eu já não sei mais Por que viva sofrer Pois eu nada fiz para merecer Te dei carinho, amor Eita! Entra com a graça! Amor em gratidão Não sei por que você acha Que é falta de compreensão Muito tempo Você me tem como ré Quarentena Me pegou Ô, culpado e ladrão Vou tentar ganhar seu coração Te dei carinho, amor Carinho, amor Em troca ganhei em gratidão Não sei por que mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como ré Ô, culpado e ladrão Deu ruim Vou tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo vai errar A minha música Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pena Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou me embora agora Vou me embora agora Vou Embora pra outro planeta Na velocidade da luz Ô, quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Onde a morte me aqueça Talvez assim de uma vez Para sempre eu lhe esqueça Te dei carinho, amor Em troca ganhei em gratidão Não sei por que mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como ré Ô, culpado e ladrão Vou tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pena Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou me embora agora Vou me embora agora Vou Embora pra outro planeta Na velocidade da luz Ô, quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Onde a morte me aqueça Talvez assim de uma vez Para sempre Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pena Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Eu vou me mandar para a trilha do amor, mulher É... Pra ser foda, hein? Caralho É... 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 Marcos Vamos lá. Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real. E aí, presente! Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você. Você, você. Ótubecos e viola, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou pavela, mas meu coração se apaixonou por uma ciderela. Ela é da zona sul, florinha de olho azul e o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, eu moro num barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real. Pra ela, hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real. E aí, e aí, e aí? Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar, eu traço Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala, eu sou você Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar, eu traço Vamos brincar de amar Somente eu e você Somente eu e você Balança, 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 balança Que pena Vamos brincar de novo, Gilson Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Poder de endereço Mas eu nem Tô tão distante São cinco quadras A mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar Mas vamos ir pra cá Não é tão fácil assim Tá nos planos a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer De um rosto E tudo e um beijo Eu quero ter desgosto Vou me desfazer de você Pouco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Eu vou esquecer seu rosto E tudo e um beijo Quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Pouco a pouco Tudo e mais um pouco Tudo e mais um pouco É tudo e mais um pouco Pra ter trazido Ixi Será que é essa aí, hein? Uma música minha Do meu parceiro Tuninho Branco Tô com um pouquinho por aí Eu queria até frisar Que na última vez Que a gente fez a live O Maurício cantou Na segunda vez Que eu cantei a música Ele cantou a música E a filha da Monique Evans A Bárbara Evans postou com ele cantando ainda Ela não tem culpa, né, irmão? Ela gostou mais, né? Eu só tenho esse emprego Ele tem que tomar um único emprego que eu tenho E hoje tô tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis Será que isso é meu castigo? Não Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado com o que vai dizer Você diz, aê, adoro minha namorada É minha amiga e eu a conheço bem Mas desejo uma morena Nada contra as loiras, ruivas, mulatas, orientais, etc Eu sempre digo que a amo, meu bem Que nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada Eu digo, então, me chama que eu vou Pra ter as duas paixões não tem jeito Só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra assustar esse amor em comum Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez tenha sentido Eu Digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Me chama que eu vou, vou calor Pra ter as duas paixões Não tem jeito Só tendo dois corações não tem jeito Só tendo dois corações não tem jeito Só tendo dois corações não tem jeito Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez Eu crio coragem Digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Todum 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 É Eu hoje estou tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra Eu sempre quis Quis ter Será que isso é meu castigo? Não Você se liga ou não liga Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado com o que vai dizer E vai Adoro minha É minha amiga E eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que amo Meu bem E nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada Vou calor Que me chama que eu vou Pra ter as duas paixões Não tem jeito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou Quem sabe um dia talvez Eu tenho coragem Digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Todo 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 Eu tô procurando alguém pra namorar Mas que me faça ser feliz Não posso mais Não posso mais Com o que o falso amor me diz Boca louca Tô procurando alguém Pra namorar Mas que me faça ser feliz Não posso mais Com o que o falso amor me diz Tô procurando alguém pra namorar Mas que me faça ser feliz Não posso mais me enganar Com o que o falso amor me diz Estou procurando alguém pra namorar Mas quem me passa a ser feliz Não posso mais me enganar Com o que o falso amor me diz Uma palavra, simples palavra Não achou que tanto aquele que fica Vai sofrer, vai chorar Pensa a gerada dor Cinco letras que sufocam O peito de qualquer um Impunemente Maltrata a gente Quebra a corrente Causando lágrimas E vindo de você Palavra a Deus Juro por Deus Um dia adeus a você Vou dizer Só de pensar e imaginar E aquele adeus dos olhos teus Nem foi preciso uma palavra Deu algo pra ver Um choro contínuo no coração O 9H canta Minha desilusão Bye, bye Deixa marcas no coração Nos invade sem perdão Me arranca nos braços teus Bye, bye Aquele grande amor Que nos distanciou A palavra a Deus Bye, bye Bye, bye Deixa marcas no coração Sem perdão Me arranca nos braços teus Bye, bye Aquele grande amor Que nos distanciou E nos distanciou Com a palavra a Deus Vamos gravar Essa família é muito linda E também muito olizada Brincam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão E catuca, filha, filha Sou da família também Quero brincar Vai catuca, mãe Catuca, filha Sou da família também Quero catucar Catuca, pai Mãe, filha Outra, mãe Toda família Também quero catucar E catuca As quais, 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 quais Quais, quais Essa família é muito linda E também muito olizada Brincam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão E catuca, catuca, catuca Família também quero canaçar Vai catuca, mãe Catuca, filha Família também quero catucar Caduca, pai Mãe, filha Outra, amizou Da família também quero Catuca Catuca, as quais 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 Vamos fazer o seguinte Vem mais de um rola de samba Vem mais de um rola de samba Eu não sei se ela fez feitiço Bão ou coisa assim Só sei que estou bem com ela E vai vir dar melhor pra mim E eu deixei de ser pé de cano Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou benquisto por todo mundo Eu deixei de ser pé de cano Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou benquisto por todo mundo Na hora de trabalhar Levanto sem reclamar E eu tenho lugar do cantar Já vou À noite volto pro lado Pra tomar banho e jantar Só tomo uma no bar baixo Vim pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trago em troca a minha patroa Eu vou ver pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Olha eu não perco mais Na noite à toa Não trago em troca a minha patroa Eu não sei se ela fez feitiço Uma pumba ou coisa assim Só sei que estou bem com ela E a vida é melhor pra mim E eu deixei de ser pé de cano Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem Cristo por todo mundo Eu deixei de ser pé de cano Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem Cristo por todo mundo E na hora de trabalhar Levanto sem reclamar E antes do galo cantar Já vou À noite volto pro lado Pra tomar banho e jantar Só tomo uma no bar Mas tu Vim pra você Eu não perco mais Eu não perco mais O meu compromisso Eu não perco mais Uma noite à toa Não traigo em troca a minha patroa Eu não perco mais Pra você Você Não perco mais O meu compromisso Não perco mais Uma noite à toa Não traigo em troca a minha patroa Eu não sei se ela é feitiço, uma culpa ou coisa assim Eu só sei que estou bem com ela E a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Feito por todo mundo Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei, aumentei Aumentei minha fé em Cristo Só feito por todo mundo Aumentei minha fé em Cristo Tô peguisto por todo mundo Ilusão é uma flor No meio de um jardim Promete maravilhas Pra luxar o fim Assim você foi Assim você é Eu pensei que fosse amor Teu grito de paixão Pensei que era verdade O que era sedução Mas meu coração Ainda te quer Quem é que consegue esquecer o olhar Que traz o seu brilho no ar E que faz sonhar Quem é que consegue esquecer o amor Ainda que acabe no chão Como a flor Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Eu te quero Deixa eu te sentir Deixa eu me iludir Eu te espero Seja sedução Seja sedução Seja uma ilusão Seja uma ilusão Eu me engano Seja o que quiser Como você é Eu te amo Deixa eu te abraçando Deixa eu te abraçar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Eu te quero Deixa eu te sentir Deixa eu me iludir Eu te espero Seja sedução Seja sedução Seja uma ilusão Eu me engano Seja o que quiser Como você é Eu te amo Ilusão é uma flor No meio de um jardim Promete maravilhas Pra murchar no fim Assim você foi Assim você é Eu pensei que fosse amor Teu grito de paixão Pensei que era verdade O que era sedução Mas meu coração Ainda te quer Quem é que consegue Esquecer o olhar Que traz no seu brilho O ar E que faz sonhar Quem é que consegue Esquecer o amor Ainda que acabe no chão Como a flor Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Eu te quero Deixa eu te sentir Deixa eu me iludir Eu te espero Eu sempre irei te esperar Seja sedução Seja uma ilusão Eu me engano Seja o que quiser Seja o que quiser Como você é Eu te amo Te amo Te amo demais Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Eu te quero Deixa eu te sentir Deixa eu me iludir Eu te espero Eu sempre irei te esperar Seja sedução Seja uma ilusão Seja uma ilusão Eu me engano Seja o que quiser Como você é Eu te amo Te amo Te amo Seus olhos de facílio loro Me estremeceram Os meus amigos falam Que eu sonho demais Mas é somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Apesar de colher as batatas na terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Vem com a gente É amor, é amor É amor, amor demais É amor, é amor É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você sacolheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E de que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes, não desiste, sou cabada, peste Apesar de colher as batatas na terra Com essa mulher eu vou até pra guerra É amor, é amor É amor, é amor demais É amor, é amor É amor, é amor demais Seja qual cidade for do Nordeste Seja qual cidade for do Nordeste Oh, lugar bom demais Alô Manaus Alô Belém do Pará Beijo no coração de todos vocês É amor, é amor demais É amor, é amor demais É amor, é amor É amor É amor demais É amor, é amor 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 Ela se emocionou quando viu que a separação Não era encenação Ficou desesperada Tentou convencer, argumentar Falar o que tinha pra falar Jogou o telefone no chão Falou que amar é perdoar Mas só esqueceu de se lembrar O mal que fez pro coração Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor não sou Eu desanimei Joguei a toalha, cansei Que vai ser amanhã, eu não sei Eu desanimei Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor não sou Eu desanimei Joguei a toalha, cansei O que vai ser amanhã, eu não sei Eu desanimei Fala, pão, 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 por favor, canta com a gente Um, dois, três, seis As maras aguardam, tem mais uma geral só pra ver se nós quisermos morar, ela se emocionou quando viu que a separação não era ensinação, ficou desesperada, tentou convencer a comentar, falar o que tinha pra falar. Jogou o telefone no chão, falou que amar é perdoar, mas só esqueceu de se lembrar do mal que fez o coração, eu desanimei, eu fiz tudo o que podia fazer, mas você não procurou entender. O nosso amor dançou, eu desanimei, joguei a toalha, cansei, o que vai ser amanhã eu não sei, eu desanimei, eu fiz tudo o que podia fazer, mas você não procurou entender. O nosso amor dançou, eu desanimei, joguei a toalha, cansei, o que vai ser amanhã eu não sei, eu desanimei. O que é o seguinte, quem pediu essa música, foi o cara que eu sempre falo, o nome desse cara é Generosidade, pra quem não conhece o Renatinho Boca Louca, é um amor, o Renatinho do Boca Louca é um amor, um cara que faz muito show, muito sucesso. Renatinho, eu amo você, meu parceiro, obrigado por tudo, obrigado por tudo que você me proporciona, não só a mim, mas a todo o Brasil, tamo junto, meu pai. O nosso amor dançou, eu desanimei, joguei a toalha, cansei, o que vai ser amanhã eu não sei, eu desanimei. Vem de novo, pai, vai nessa, vai até um negocinho, vai. Para de pirraça, vem ficar comigo, eu não vejo graça, tem ser só seu amigo, esse lance já passou, é hora de crescer, se toca e nota que eu quero você. Para ter felicidade, preciso de você ao lado meu. Esquece essa amizade, porque o amor que sinto é mais forte que eu. Você sabe cantar de casa, canta aí. O amor verdadeiro. Alô, bumbum! Olha aqui, ó. Confesso, hein, G! Uma nova paixão, no fundo é um absurdo. Apagar no destino que Deus escreveu, está traçado pra mim, uma história sem fim. Por favor, Brasil, Brasil, baixinho, baixinho, Gênio, Gênio, por favor, canta com Gênio. Então, por que não para com esse jogo, se estamos separados um do outro, é tão ruim, ó. Presta atenção aqui, ó, Carno, vem aqui, ó. Tanto pra você, quanto pra mim. Para de pirraça, vem ficar comigo, eu não vejo graça, tem ser só seu amigo, esse lance já passou. Tá na hora de crescer, tá na hora de crescer, se toca e nota que eu quero você. Para de pirraça, vem ficar comigo, eu não vejo graça, tem ser só seu amigo, esse lance já passou. Tá na hora de crescer, se toca e nota que eu quero você. Eu confesso, eu confesso, confesso que de tudo, pra achar o maluco, pra achar o maluco, pra achar o maluco, no fundo é um absurdo. Apagar no destino que Deus escreveu, está traçado pra mim, como uma história sem fim. E por mais que eu tente, não consigo te esquecer. Vem, pãozinha, você vem! Então, por que não para, beijo? Para, amor! Se estamos separados um do outro. Ele tá fera, né? Vem, sim, que eu não vi. Vamos, essa você sabe. Tanto pra você, quanto pra mim. Para de pirraça, vem ficar comigo, eu não vejo graça, tem ser só seu amigo, esse lance já passou. Tá na hora de crescer, se toca e nota que eu quero você. Mais uma, acabou! Para de pirraça, vem ficar comigo, eu não vejo graça, tem ser só meu amigo, esse lance já passou. Tá na hora de crescer, se toca e nota que eu quero você. Se não, a gente pega foda, logo, logo, assim que puder, vou telefonar. Alô? Pode ligar. Por enquanto tá doendo. E quando a saudade quiser me deixar cantar, vão saber que andei sofrendo. E agora longe de mim, você pode enfim, ter felicidade. Nem quem faça o tempo ruim, não se sinta assim, só pela metade. Ontem demorei pra dormir. Tava assim, sei lá, meio passional por dentro. Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar. Ah, moleque! Tinha feito um pé de vento. E aí? Sem pensar no que aconteceu. Nesse sabe das coisas, né? Nada, nada é meu. Nem o pensamento Nem o pensamento Nem o pensamento Por falar e nada que eu Reencontrei o anel A palma da 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 palma. E aí? Chega aqui, meu Marcelo, nessa aí, ó. Aí foi que o barrago desabou Nessa que o meu barco se perdeu Ele se agravado, só você e eu Você, você, você e eu Aí foi que o barrago desabou Nessa que o meu barco se perdeu Ele se agravado e só você criou Ontem demorei pra dormir Trava-se, sei lá Veio o passional Dentro E esse caminho aí, ó De fugir Pra qualquer lugar Tinha feito um pé de vento Chega nessa aí Sem pensar no que aconteceu Será que é? Nada, nada é meu Nem o pensamento Vou falar em nada Que é meu Encontrei o anel Que você esclareceu Aí foi que o barraco desabou Do jeito que é o meu Ele se agravado e só você Já que tá, deixa Aí foi que o barraco desabou Pensa que meu barco se perdeu Ele se agravado e só você Só você, você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele se agravado e só você e eu Chega na área sem você Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele se agravado e só você Só você e eu Só você e eu Só você e eu Só você e eu Sabia que tá velho Tudo mais um tempo 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 Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Ou cheia de vida Eu ainda falo de flores e de clã Seu nome Nestos estendos e praias Diz que o seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Naquele momento até hoje Serei 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 É minha A vida pregremia Avanço É o túnel mais um pouco Para todo o Brasil Só sofre de amor quem não bebe Botei a roteira aqui Aqui não Che 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 Segura a mão Che que é legal Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do pércume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quadro Já foi o cenário De um grande amor E hoje E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Che que só Lembrei Vem De tudo entre nós Corpo e vírus Aquele fio de cabelo No brilho Já esteve grudando Em nosso sol Oh meu Deus Quem tem peçarela Quem não tem Manda mensagem pra mãe Que tá em casa Tá dando certo Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Qualquer coisa sou Que é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Pro quem ama Na impressão Que ela Vem a se virar Vamos por essa aqui Esse agora E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Segura Lembrei De tudo entre nós Do amor divino Aquele frio de cabelo Comprido É ser grudando Eu venho 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 Meu Deus Do céu Rapaz Ó Muito obrigado Pra você Você que tá em casa Deus abençoe Um ótimo abençoar No final de semana Voltamos semana que vem Aqui na rede Sinetê pra todo o Brasil Se Deus quiser E ele sempre quer Valeu Tamo junto Valeu Vamos nessa Música Moçada Alô 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 Que bom A miséria Até pra levantar Eu conheço Alô Caldeão Alô Caldeão Eu quero que risque O meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mundo Não pode chamar Quero descer minha banda aqui Will no violão Giló na gaita Israel no baixo E Juca no carrão aí Quebrando e moendo tudo Valeu casal Obrigado, Greise Um beijo pra você, mulher Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mundo Não pode chamar Alô, equipe Bom demais Vai, gente Obrigado Beijão que seja Precisa Precisa Valeu